Música Fala galera Tricolor, estou aqui para mais um pré-jogo com todas as informações do Fortaleza Que terá um jogo que ocorrerá amanhã contra o Criciúma Neste vídeo fique informado de desfalques, voltas, possível escalação E como você poderá assistir online, vamos para o vídeo Antes de falar sobre o jogo, se você quer assistir esse jogo online Vou estar deixando alguns links nos comentários Mas os links só vão funcionar se você for inscrito no canal Se não for inscrito, não será possível que funcione Agora vou falar sobre o jogo Primeiro vamos falar os desfalques que o Fortaleza terá para enfrentar o Criciúma O meia Marlon deixou o gramado sentindo dores na última terça-feira Diante do Figueirense, e o exame de imagem constatou lesão no músculo adutor da coxa direita Por isso ele não enfrenta o Tigre Isso implica na entrada de mais um jogador de meio campo ou um atacante A segunda opção é mais provável e a luta fica entre Ederson e Romarinho Também não são opção por lesão o zagueiro Adalberto O volante Nene Bonilha e o atacante Wilson e Jean Patrick Que não viajou para Florianópolis local do jogo Agora vou falar de jogadores que voltaram e a possível escalação que FEC irá Na última atividade antes do jogo, o técnico Rogério Senny Como de costume, fechou o treino para a imprensa Sabe-se, contudo, que o treinador realizou um trabalho técnico-tático Encaminhando a formação para o duelo deste sábado O time entrará com mudanças na defesa e no meio campo De volta após cumprir suspensão diante do Figueirense O lateral esquerdo Bruno Melo reassume vaga na equipe No meio, sem poder contar com Jean Patrick, lesionado Senny deve optar por Derlei na equipe Outra mudança, no setor de armação, é a ausência do meio atacante Marlon Também machucado O substituto mais provável é o atacante Romarinho Com isso, o provável time do Fortaleza para enfrentar o Criciúma Conta com, Marcelo Boeck, Tinga, Diego Jussani, Liger, Bruno Melo, Derlei, Felipe, Dudô, Romarinho, Gustavo e Marcinho Após o treino desta manhã, em Florianópolis A delegação Tricolor seguiu para o local do jogo A cidade de Criciúma Onde o time enfrenta os donos da casa neste sábado dia 8, às 4h30 No estádio Herberto Ulci O jogo é válido pela 26ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro Obrigado por assistir Se inscreva no canal e deixe o seu gostei Valeu galera!